Ó, estamos terminando o fim de papo, mas eu só quero que o Casagrande dê uma palavra sobre um gênio que hoje completa 70 anos, Zico. Então, cara... É um cara que foi tão genial dentro de campo como é um cara doce, bacana e incrível fora dele. E vocês jogaram em 86 juntos, né, Casão? Na Copa. Jogamos em 85, jogamos vários jogos juntos. Eu já falei algumas vezes, eu vou repetir. Eu não vou falar que o Zico foi um dos grandes jogadores, um dos melhores jogadores que eu joguei, porque todo mundo que jogou com ele fala a mesma coisa, né? Então não seria uma novidade nenhuma eu falar. Mas eu posso falar pra vocês que ele foi um dos caras mais bacanas que eu joguei. Um dos caras mais especiais que eu joguei. Porque o acolhimento dele quando chegava um cara novo na seleção brasileira, porque eu fui um cara novo e cheguei na seleção brasileira. O acolhimento, conversar com o Zico, eu cheguei e eu não sabia como que eram os caras, né? Como que é um Zico. E o acolhimento, a humildade, a atenção, a preocupação que ele tem com a gente era maravilhosa. Eu vou contar uma história que é louca essa. Ele já estava machucado. A gente estava no México treinando, né? Mas ele estava com aquele problema. Tinha que fazer tratamento, tratamento e tal. E eu jogando, o Telê mudou o esquema, estava jogando aí o Careca na frente. E nós estamos jogando, treinando, fazendo amistosos contra o time do México, tal, tal, tal. Aí chegou um treino, um amistoso. E eu saí, o Telê me tirou pra testar o Zico. Não, me tirou de titular, né? Não me tirou durante o jogo. De titular. Depois entrou as reservas, eu joguei. Fui embora revoltado pro quarto. Fui embora revoltado. Cheguei pro Telê e falei assim, ó, eu vou fazer a minha mala. E estava o cara que cuidava das viagens. Eu vou fazer a minha mala e você me dá a minha passagem que eu vou embora pro Brasil agora, cara. Eu vou embora pro Brasil agora. E fui pro meu quarto. Aí chegou o Zico e o Magrão. E o Zico falou pra mim assim, Pô, casão, deixa eu te falar uma coisa. Não, não fica nervoso. Não fica irritado. Ele só me colocou pra ver se o meu joelho estava legal. Cara, eu olhei assim, eu desmontei. Eu falei, Zico, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero pedir desculpa pra você. Eu tenho que sair qualquer jogo pra você entrar. Pra você fazer teste, pra você fazer o que quiser. Só que desculpa a minha reação, porque eu não pensei em quem estava entrando. Eu pensei só no que... Porque eu estava saindo. Então eu não imaginei, eu não tive essa noção naquele momento de que, pô, o Zico vai entrar pra ver se o joelho dele está legal. Sai qualquer um, tanto faz. Sai eu, sai o careca, sai qualquer um. E eu não vi dessa maneira, porque eu já estava com um acrito com o tele, eu já estava tendo uma incompatibilidade. Eu vi como perseguição. A minha visão foi como perseguição. Não foi como um teste do Zico. O Zico, com toda a humildade, foi pedir desculpa pra mim, porque pra eu ficar calmo, tranquilo, que era só pra eu testar o joelho e tal, não sei o quê. Ele falou isso pra mim. Passaram uns três dias, a gente estava treinando o chute a gol no mesmo lugar, lá no clube do México, na América do México. E aí eu chutei uma bola, eu senti a coxa. E teve uma suspeita de distensão muscular, um estiramento forte. E eu saí do treino e tive que ficar no quarto. Falei, puta, distensão, você cortado e tal. E fiquei fazendo gelo na minha coxa. Bateu na porta, entrou quem? Zico. Ele chegou, sentou pra mim e falou assim, Casão, é o seguinte, não fique preocupado com essa contusão, porque nós dois, a gente volta nas oitavas de final. Se você não puder jogar a fase de grupos, eu e você, nós vamos voltar quando começar o mata-mata, cara. Então, não se preocupa. Nós vamos voltar junto a jogar, tal, tal, tal. Eu falei, porra, Zico, legal. Então, eu só contei duas historinhas pra você perceber que o Zico, ele era muito melhor como ser humano, é muito melhor como ser humano, do que como ele era como jogador. Jogador, ele foi um gênio, mas como ser humano, cara, é um patamar, assim, que eu não consigo colocar. E, assim, vamos deixar claro, não é o único, eu conheci diversas pessoas no futebol com um lado humano muito grande, e pessoas grandes. Na maioria das vezes, aquele cara que joga muito é aquele cara que tem mais uma visão humana, do que ele tem, aceita e conhece as coisas. Então, o Zico é isso, cara. O Zico não é um camisa 10 do Flamengo, dentro da seleção brasileira. O Zico é um ser humano camisa 10. E aí, cara, ser ser humano camisa 10 não é pra qualquer um, não dá nem pra trocar a camisa. Ele é um gênio. Grande, Zico. Parabéns, Zicão. 70 anos. Que cara legal. Que craque, que gênio do futebol. Amara, Rosa, Mili, Casão, com essa história muito legal. Fechamos o fim de papo nesta sexta-feira. Segunda-feira tem fim de papo às seis da tarde, pontualmente. Bom fim de semana pra todo mundo. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Um abraço.